Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, mais uma segunda-feira, uma semana que nós começamos felizes com o pé direito, determinados a fazer a diferença neste dia, em nome de Jesus. E você sabe que hoje nós temos apenas uma única reunião, então assista. E eu lembro você, esteja sempre inscrito no canal, quando você assistir, comente, coloque o seu joinha se você gostou, abençoe outras pessoas, enviando para elas também, para que elas sejam abençoadas, como você também tem sido, em nome de Jesus, tá bom? Bom, vamos então ler a nossa mensagem de hoje, que diz assim, Pedro negou o Senhor três vezes e ainda foi um estrondo no reino. Você pode ser um estrondo no reino também. Não pare, siga em frente. Exatamente, muitas vezes nós olhamos para a vida de pessoas, a nossa, como ela fez coisas erradas na vida, e nós podemos olhar realmente para a vida de Pedro. Se nós não víssemos, se nós hoje conhecêssemos Pedro, nós poderíamos falar exatamente isso, Ah, esse daí não vai virar nada. Esse daí falou que ia fazer e ia acontecer e que ia sair e ia fritar com Jesus, e no final negou ele, abandonou, saiu correndo. Mas ele foi um estrondo. Não porque Deus favoreceu Pedro de alguma maneira. Não, porque ele quis a mudança. Porque ele quis fazer a diferença. Então, não importa o seu passado, não importa as coisas que você fez, não importa se as pessoas já te colocaram aquela pecha, aquele rótulo, aquela caracterização. Não, fulano é isso, fulano não muda, fulano não tem jeito. Não importa. Se você quer mudança, Deus vai te dar condições. Então, não fica olhando para as circunstâncias. Não fica olhando para o seu passado, não fica olhando para os rótulos que colocaram em você. Porque você construiu uma imagem, construiu uma credibilidade ou a falta de credibilidade. Então, muitas vezes nós temos que ressignificar, nós precisamos reciclar essa imagem. E você não vai mudar a mente das pessoas, não vai mudar a sua imagem diante das pessoas falando. Você vai mudar fazendo. Então, faça. Como nós lemos aqui, não pare, siga em frente. Você pode ser um estrondo também no reino de Deus. Você pode ser uma pessoa que marca essa geração, que marca a sua família, que marca por onde passa, se você quiser. Então, reaja, não pare, siga em frente. Como nós temos falado, levanta e anda. Não fica aí pensando, conjecturando, falando que, ah, eu sou assim, eu sou assado, falam isso, falam aquilo, ninguém me aceita, ninguém acredita em mim. Para com isso. Olha para Deus. Olha para aquilo que você sabe que deve fazer. Não adianta a gente ficar pensando, ah, o que estão pensando de mim? Se a gente ficar pensando o que os outros estão pensando, a gente não faz nada. A gente trava. Pensa no que Deus está pensando de você. Pensa em como Deus está olhando para você. Pedro errou muito. Errou. Mas ele quis mudança. E ele mudou. Você pode até errar muito, mas a diferença não está em quanto você errou, mas o quanto você está disposto a fazer diferente. Então, se coloque à disposição do Senhor. Não fica olhando para aquilo que você é ou que não é. Coloca naquilo que você deseja, naquilo que você sonha. Tenha metas, alvos, objetivos, quem você quer ser, o que você quer fazer. Se coloca à disposição de Deus, faça. Para de ficar pensando e haja. Para de ficar conjecturando e faça. Para de ficar aí com medo, travado. Não. Avança. Encare a situação. O medo não vai ficar menor com o tempo. Ele vai ficar pior. Vai ficar mais difícil. Então, faz agora. Toma a decisão agora. Reage. Você também vai ser esse estrondo na vida das pessoas. Vai ser esse estrondo no reino de Deus. Vai ser uma pessoa diferente, mas você precisa tomar decisões. E a decisão é agora. A decisão não é igual o farol. Falou. Quando você quer que tire essas pragas? Ah, pode ser amanhã. Não. Pode ser hoje. Segunda-feira. Ah, mas é feriado. Vou começar amanhã. Não, é hoje. É feriado mesmo. Então, tome decisões agora. Se não, você vai postergando, vai procrastinando, vai deixando para depois. E não faz do mesmo jeito. Vai perdendo força. Então, faz agora. Estabelece agora. Tenha um compromisso verdadeiro com o Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos na sua presença, meu Pai. E eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que está nos acompanhando, Senhor. Que o Senhor possa dar uma abertura mental, um estilo de vida, meu Deus. Abrindo a mente para que ela reconheça, meu Pai, o que ela deve fazer. E faça. Que ela pare, meu Deus, de ficar considerando tantas situações, meu Deus. E que ela reaja. Que ela pare de depender da aprovação das pessoas. Que ela pare de ficar olhando para o que estão falando dela. Estão pensando dela, meu Deus. Não. Nós temos que estar preocupados com como o Senhor nos vê. Então, que cada um se posicione, meu Deus. E mostre ao Senhor com um sentimento, com um coração aberto, meu Deus. Realmente, meu Deus, a vontade de acertar. O Espírito, meu Deus, de mudança. O Espírito de renovação, de transformação da mentalidade. Da renovação dessa mentalidade. Então, abençoa, meu Deus, o nosso povo para que possam fazer decisões sábias, decisões sérias, concretas, maduras, meu Deus. Não no emocionalismo, mas na decisão de vida. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. De fazermos a diferença neste dia. E estarmos no melhor lugar do mundo, que é na sua presença, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia de realizações em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Vem aí. Prepósito da mudança. Em breve. Em breve. Tchau. 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 Obrigado.